Bom dia, boa tarde e boa noite galera, quem fala é Mauro Motoka com mais um vídeo, Deus na frente e nós no vácuo sempre. Quero agradecer desde já cada um de vocês que está chegando no canal aí, sinta-se à vontade. Você que está se inscrevendo, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Não esqueça de clicar no sininho porque o YouTube não está notificando a galera aí que está se inscrevendo. Beleza? Quero passar aqui para falar esse videozinho aí e quero pedir para vocês aí, que me seguem tanto no YouTube aqui como no Instagram, mandar, pedir assim para eu me fazer vídeo, tá ligado? Sugestões de vídeo que eu falo. Faz esse vídeo aqui para agradecer primeiramente a Deus, né? Por tudo. E galera, falar para vocês, mano, vamos parar um pouco de reclamar e agradecer pelo que a gente já tem, tá ligado? Minha motinha é essa aí, ó, para quem está chegando agora. É uma FAC 2013, 2014. Mano, gosto dessa motinha, bicho. Me dá meu sustento para minha família, pago meu aluguel, minhas contas, tudo com essa motinha aí. Então, por... Eu tenho que agradecer pelo que eu já tenho, né, mano? Tem que parar... Tem muita gente que reclama pelo... O que... O que quer ainda, mano. Mano, eu agradeço todo dia a Deus por estar vivo, por ter uma motinha para trabalhar, por ter meu serviço, tá ligado? Porque não está fácil. Não está fácil hoje em dia com essa pandemia aí. Muita gente está desempregada aí. E, meu, às vezes a gente reclama por besteira, tá ligado? Você tem saúde, sua família está bem, é... Seu familiar está bem, você tem um serviço, você tem sua motinha para trabalhar, você tem seu trampo. E, às vezes, a pessoa fica murmurando, reclamando. Vou falar para você. É do ser humano, tá ligado? É do ser humano reclamar das coisas. Mas vamos parar um pouco de reclamar e vamos só agradecer, bicho. Sabe por quê? Porque quando você agradece, as coisas começam a fluir. Se você reclama, as coisas estão tudo errado. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Antigamente, só reclamava das coisas. É porque eu quero ir, se não tem, eu quero ir e as coisas não acontecem. Eu só via reclamando. Estava trabalhando, ficava reclamando do serviço. Aí, depois que eu fui na igreja, vi uma palavra, independente da sua religião. Vamos parar de reclamar e agradecer, meu. As coisas começaram a fluir, tá ligado? As coisas fluem, tchô. Fluem. Vai fluindo aos pouquinhos, vai fluindo. Tudo que você põe, um pensamento positivo, primeiro você entrega a mão de Deus. Que Deus vai agir, tá ligado? Demora um pouco. No tempo da gente, demora. Mas no tempo de Deus é assim, ó. Quando Ele quiser, ó. Vou falar por mim. O ano passado, eu tava com dinheiro pra tirar a moto, tá ligado? Tava com dinheiro pra tirar a moto. Eu tô num consórcio aí, já paguei vinte e poucas. Tava com... Ganhei do Motoka sete mil reais lá do... Da rifa dele lá, que eu ganhei do iPhone. Eu tinha quatro mil reais guardado. E eu ganhei mais quatro mil e pouco do negócio que a gente fez aí. Eu e meu pai aí, ele vendeu uma casa lá no norte lá e me deu quatro mil reais. Quer dizer, eu tava com oito, sete, com três, com quatro, onze. Sete, com quatro, onze. Com mais quatro. Quinze. Aí peguei férias, peguei décimo. Eu tava com o papo de vinte mil reais. Ou mais. Só que aí minha esposa, pra você ver, quando você entrega as coisas na mão de Deus, não é do seu tempo, mano. É do tempo dele. Às vezes a gente se... Pô, mano, eu quero viajar e não sei o quê. Eu tava com o dinheiro pra tirar a moto. Se eu desse dez mil, onze mil, era o lance que tava andando lá na Yamaha. Eu tinha tirado a moto, tinha ficado com dinheiro ainda. Aí o que aconteceu? Não é agora, não é no seu tempo. É no meu tempo, tá ligado? Quando você sente as coisas. Aí eu... Pá, tava com o dinheiro. Falei, agora vou dar o lance, final do ano, pegar a moto. Janeiro, eu já tô com a moto. A esposa da... A minha sogra. A mãe da minha esposa ficou doente lá. E aí a minha esposa falou, mano, tem que viajar de qualquer jeito, que não sei o quê. E, mano, pra mim já tava tipo assim, já tô com a moto, tá ligado? Mas aí do lado aconteceu esse imprevisto aí. Aí falou, tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir. Já era tipo final de ano, tudo em cima da hora. Corri atrás das passagens, consegui as passagens no valor até que bom. Aí falou, aí meu filho mais novo sempre vai com ela, tá ligado? Eu falei, mano, sabe que é o seguinte? Já que é final de... quase chegava o final de ano, eu vou ir também, mano. Eu pego férias em dezembrão e vou também. Beleza, mano. Tava com o dinheiro mesmo, meti marcha. Fui viajar. Pô, a melhor coisa que eu fiz, mano. Isso aí é louco, mano. Sai um pouco desse estresse de São Paulo. Desse dia a dia aqui, dessa correria que a gente vive aqui, mano. A melhor coisa que tem, mano. Não tem dinheiro que pague isso daí, tá ligado? Gastei o dinheiro. Mas sei que gastei. Foi uma... não foi gasto. Foi uma aplicação, tá ligado? Cheguei aí. Teve um problema. Tive que trocar de celular. Peguei outro celular, mas não. Peguei um iPhone. Entendeu? Não é barato o bicho. Não é barato. Deu um dinheiro que eu tava pagando o resto das prestações. Por incrível que pareça, o telefone do meu filho deu pau. Queimou a placa. Não vinha o celular. Tem um... Tem um ano, mais ou menos. Acabou a garantia. O celular deu pau. Tive que comprar agora um pra minha esposa aí, entendeu? Tava pensando em guardar o dinheiro pra... Pra... Pra pegar a moto, né, mano? Ali vou guardar esse dinheiro pra pegar a moto. A gastar o dinheiro foi quase todo, filho. Ainda tem que pagar o menino ali que eu tô devendo desde o ano passado. Que era pra não ter passado no cartão. Mas ele não foi em casa. Eu também não tive tempo de ir que eu tava pra viajar. Não deu pra pagar pra ele. Agora vou ter que pagar a vista, 500 conto. E, mano, vida é que segue, mano. É tudo no tempo certo. Não adianta a gente querer se apavorar pra fazer as coisas. Que, mano, não vai fazer. Não vai dar certo. Então, eu já entendi que é no tempo de Deus. A gente fica assim, meio chateado. Porque você quer o bem. Você quer... Você quer pegar. Você tá trabalhando pra isso, né, mano? E as coisas... Mas não é do nosso jeito, tá ligado? Sempre tem... Quando você entrega na mão de Deus, filho, você tem o tempo. Não adianta você querer... Eu bem podia não ter ido viajar. Ter deixado só minha esposa ido viajar. E dar os 10 contos. Ficava ainda com 5 contos. Era o dinheiro que ele ia viajar. Tinha pegado minhas férias e décimas e tudo. Eu ficava aqui. Não tinha tanto gasto. Mas eu fui viajar, mano. Fui viver a vida. Porque, mano, dessa vida você não leva nada, mano. Você já parou pra pensar que você não leva? Você vem... Você vem nu, sem dente e volta nu, mano. Você não leva nada, mano. Nada. Então, você só leva o que você aproveita da vida, bicho. Não tem jeito. Não adianta você ter... Guardar pra ter, pra fazer. Porque, mano... Você vai morrer, vai ficar tudo aí. Pros outros ficarem brigando, bicho. Ah, não. Vou economizar aqui porque... Eu tenho que... Dá pra fazer isso, pra fazer aquilo. Porque... Que nada, filhão. Vai viver a vida, mano. Vai viver a vida. Eu, quando tiver oportunidade de novo, vou viajar todo final de ano com fé em Deus. Entendeu? Esse ano eu quero me programar pra ver se eu consigo tirar a motinha, mano. Porque eu tô na pegada dessa moto, ligado? Mas é no tempo de Deus. Vai saber se ela não sai, aí se eu precisava de lance nem nada. Mas, enquanto isso, vamos guardar um dinheiro. Tentar guardar um dinheiro, né? Porque... Pobre, mano. Vou falar pra você. É uma miséria. Ele tenta estar guardando um dinheiro. Do nada, pum. Ele tem que gastar, bicho. Ele tem que gastar porque... Aparece um imprevisto que nem eu tava com o dinheiro. Falei, mano. Vou começar a guardar um dinheiro agora. Tá? Tava com dois e meio. Pra... Juntar pra pegar a motinha. Aí, tive que... Aí, esse mês, eu voltei de férias. Você não recebe o salário todo. Tinha a dívida. Tive que pagar o cartão. Aí, tive que transferir a moto pro meu nome também. Meu, vai indo, vai indo. Graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Por ter o dinheiro pra pagar, né? Imagina se você não tivesse esse dinheiro aí pra pagar as coisas. Ou não ter ido viajar ou pensando nisso. Não, mano. Tem que pegar e largar as coisas, mano. Tem que... Tudo tem seu tempo, mano. Ah, Mauro. Mas por que você não tá com a moto da hora ainda, mano? Não é o tempo ainda. Não é na hora que o tempo chegar. Na hora que for no tempo, certo? Vai vir certo, mano. Vai vir sem perreco. Sem... Sem treta. Sem nada. Então, vamos viver a vida. Vamos parar de ficar se apegando nas coisas, os bens materiais. Porque, meu, vai ficar tudo aqui, meu. Você não pode... Lógico. Você não pode ser besta e pegar o que você tem e dar pros outros. Mas, mano, pra você mesmo comer, pra você se vestir, pra você viver bem, você vai ficar ali segurando pra... Não, mano. Tudo tem sua hora. Tudo tem seu momento. E eu penso assim, tá ligado? Tem vezes que a gente se estressa porque você quer, você... Oh, as coisas não acontecem pra mim e tal, e não sei o quê. Porque a gente somos seres humanos. A gente é de carne e osso, tá ligado? A gente tem sentimento. A gente fica chateado. Mas, meu, não é o momento. Então, entrega na mão de Deus, independente da sua religião. E que as coisas vão acontecer. Vai acontecer mesmo. Se você esperar, você vai receber aquela notícia lá que você tanto esperou. Se for contemplado, e aí é só correr pro abraço. Enquanto isso não chega, estamos aqui, ó. Ó a pururuca aqui, ó. Graças a Deus não dá problema, não dá nada. Essa motinho é boa, mano. Não tem o que reclamar dessa moto. Mas, por enquanto, o que tem pra hoje é essa aqui, ó. Certo? É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente. Não foi esquecido de se inscrever pra dar aquela força. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. E nos siga nas redes sociais também. Estão aí na descrição do vídeo. Facebook, Mauro Oliveira. Instagram, Mauro Motor. Valeu, fui.